Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a dona Marlene, que vai contar um pouco sobre a história dela pra gente. Dona Marlene, muito obrigada por nos receber. A senhora é paciente oncológica, né? Conta pra gente como foi receber essa notícia. Foi muito difícil, né? Uma pessoa recebeu um diagnóstico de câncer. É um transtorno muito grande, muda muito a vida da gente, entendeu? Muito difícil mesmo. Dona Marlene, e a senhora fez tratamento aqui na cidade mesmo? Não, fiz o tratamento em campos. E depois fui transferida pro Rio pra fazer a reconstrução. Entendi. E como que era fazer esse tratamento em outras cidades, assim, né? Ter que viajar pra outra cidade? Como era ter que viajar enjoada, às vezes com dores, né? Pra fazer as sessões de químio? É muito difícil. É um transtorno muito grande, você ter que se deslocar de madrugada de casa, com o corpo dolorido ainda, com uma sensação ruim de febre, né? Por conta da radioterapia e da químio. É muito difícil. O transporte não era único, era pra todos. A gente ia, cada um tinha um horário diferente, né? Se eu fazia químio de manhã, eu tinha que ficar até a noite, aguardando até o último paciente ser atendido. E é muito cansativo. Não tem onde você se apoiar, você descansar. A gente tinha que ficar lá sentado, às vezes até fora do hospital, aguardando até o liberar o último paciente pra vir. Dona Marlene, o sonho do vereador Luiz Matos é trazer um polo do Inca aqui pra Macaé. Eu queria que a senhora contasse pra gente qual seria a importância pra senhora, que é uma paciente ocológica, que conviveu com outras pessoas, né? Que tiveram câncer. Qual a importância de trazer esse polo do Inca aqui pra Macaé? É de muita importância, porque só o fato da pessoa estar aguardando o momento de ser chamado pra um hospital fora de Macaé é um tempo que a vida tá indo embora, tá indo embora, até você chegar ao tratamento. E se tivesse um hospital desse nível aqui, a pessoa podia já ser mais, atendido mais cedo e de repente ter uma chance de cura. Porque quanto mais o tempo passa, a vida de repente ir embora. Eu acredito que se tivesse um hospital desse aqui, seria muito melhor. Porque até agora as pessoas estão saindo de Macaé, às vezes esperam dois, três, quatro meses pra começar um tratamento. Nós temos outras histórias, como a da Dona Marlene aqui. Por isso, eu quero lutar pra trazer pra Macaé um polo do Inca pra cuidar dos nossos pacientes ocológicos. Não se esqueça, dia 6 de outubro, vote 23100, Pastor Luz Matos, 23, Prefeito Elberto de Resende. Eu conto com você.